A aventura com Battle Machines e os seus canhões de laser vai começar! Você vai precisar de muita habilidade e coragem para ganhar essa disputa! Luzes de infravermelho imobilizam seu oponente, acertando três vezes o seu adversário! Com manobras radicais e mira precisa, você vence esse desafio! Radical! Dois modos de jogo, máquina versus máquina ou máquina versus você! É pura adrenalina! É! Battle Machines é mais que diversão, é... Cão tiri tiri!